E aí Vai falar aí O que que ele viu Glitch Sem spamar Aliás Esse 44 barra 45 é o que Desde o começo Desde as outras lives Essa porra E ele ainda está mentindo E tem 43 Ele botou um pontinho a mais Amanhã Amanhã é cota 6 Eu pensava que é o lançamento Do Eiffel Ele ficava contando os dias Mas é o ponto do Vaz Eu só pego uma cerveja Que rapaz Vai falando O gigantesco Não, eu tinha comentado Em meus vídeos Eu comentei com o Presida Na outra semana Que eu fui convidado Pelo pessoal do Eiffel Da Stikers Para ir lá No evento deles de Londres Do lançamento Do Eiffel Que acontece essa semana Para quem Adquiriu a versão antecipada E tal E foi um evento Bem simples Deixa o Fabão voltar Que eu já consigo concluir Um pouco melhor Mas foi muito legal Foi muito divertido Fui eu O Mu foi também Mas o Diferente de mim Pelo que eu entendi O Mu Ele foi através E fazia tempo Que eu não tomava o Mu Tocou muita ideia lá Conversamos bastante Lá no restaurante Foi lá no PES 20 A última vez Que vocês trombraram Lá no evento Foi, foi, foi Mas a gente Às vezes sempre se fala Pelo WhatsApp Mas Mas a gente foi Tipo a agência A agência procurou Eiffel E arrastou o Mu Para lá Aí pelo que eu entendi Eu já fui convidado Direto mesmo do Eiffel Entendeu O pessoal mesmo Estou em contato comigo E tal E aí o evento É Londres Porque Eles saíram de Belarus Eles estão no Chipre Agora E Londres é Londres é Uma São Paulo Lá na Europa Tá ligado É muito louco lá Muito louco mesmo E aí Eu não vi o CR7 Ô Carlos Cristiano Ronaldo Não foi Quem dera Não foi Mas foi um evento Eu vou postar no meu canal As gravações Do evento Mas foi um evento Muito semelhante Ô Fabão Aqueles que tinha Da Red Bull Tá ligado Só que Com um número menor De pessoas Só selecionados É muito menor Eu gravei lá o evento Vai sair essa semana No canal Antes do lançamento Do jogo Eu conheci o Vitor Que é como se fosse O Robin na Konami O que o André fazia Mais ou menos Gente boa Gente boa O Russo Me deu umas Pura pra beber Lá mano Meu Deus Não vou recusar Não Não Whisky Escocês Pegou o escocês Assim ó Shot Gin Puro Shot Calma É ruim Que eu bebo Essas porras E sabe o que não me ensinagou Com eles É que eu acordei De boa De boa Sem ressaca Pro dia seguinte Pro evento Mas Eu não tomei a porra Do energético Esse energético lá Tava lascado Mas não tinha energético A porra e cerveja Suave Mas os caras são zica Os caras sabem receber mesmo Tá ligado E aí Tinha claro O jogo lá pra jogar Ah tchau Tinha youtubers Ali Mano tinha muito Youtubers do leste europeu Né Polone Polônia Você considera Leste europeu É Polônia é né Tinha polonês Tinha Quem tava pensando É o Spencer Que é um youtuber Inglês Né Ele é dono Se eu não me engano Não sei se ele é dono Do hashtag United Ele é do É o Spencer É do hashtag United É o Spencer Ele é o Ele foi o mestre Demônio do Do rolê Mas Pô Tipo Eu não sei falar inglês Óbvio né Mas O pessoal me ajudou Foi um jornalista da UOL O jornalista da UOL O Bruno E foi também A Isa Que é do Tecmundo E também Tinha um menino Que trabalha na curta Que ele é um agente E tal Ele que fez a pôr Tipo o Mui E também Um que foi muito gente boa É o Eugênio Ele é o CEO Do Cykers né Nachilovão 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 da massa Vocês não viram Eu vou mostrar as fotos Com ele Cobrou ele da setinha Cobrou da setinha Oi O foda é o inglês né E dessa vez Eu senti né Senti 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 mesmo a falta do inglês Na vida Real mesmo Senti Já sentia Quando eu colava Com o pessoal da Konami Senti Mas agora mano Realmente Agora é um momento muito bom Mas enfim Consegui Consegui me virar Dei meu jeito lá Cara Sobre o evento O evento foi igual eu falei Ele foi mais exclusivo Teve um campeonato Eu até pusei no Instagram A chave Joguei contra um jornalista Eu achei que era youtuber Jornalista espanhol Do Correio Desportivo É espanhol esse jornal? Correio Desportivo Correio Delos Esportes Correio Desportivo É o Correio Desportivo Acho que ele é de Barcelona De Barcelona Ele cobre esse jornal aí Lá de Madeira Ele leva as notícias Para Barcelona Perdi Para ele Pô Comecei bem e tal Calma aí Perdi Mas eu queria beber Então eu caí da cuscada Beleza Depois De três gols contra Ah Perdi O foda que eu sou O filho justifica os meios Não Então Mano Teve um Tá saindo muito gol de cabeça Não que o Nefutman Não seja diferente Tá ligado Mas tem um típico usamento lá Que o goleiro fica Parado mano E aí Antes de jogar com esse espanhol No campeonatinho De youtubers lá Dos convidados Eu joguei amistoso Contra um youtuber polonês Esse cara tem um milhão de seguidor Ele é polonês né A primeira Eu ganhei nos pênaltis Porque quem começou jogando Foi o amigo dele Eu fui lá Aí ele chegou Aí ele assumiu o controle E aí ele buscou Aí o jogo terminou 4x4 Certo Tava ganhando amigo dele Foi o 4x4 E aí esse mano aí Foi pros pênaltis Ganhei nos pênaltis Horrível Eu falei lá O pênalti é horrível O pênalti do FL É horrível Eu falei lá Horrível O pênalti é ruim Falei que é sensível E tava ruim pra caramba E aí ganhei nos pênaltis Teve o segundo jogo 5x4 Ganhei no finalzinho Beleza Falei Correr pelo R2 Correr pelo R2 Não é comigo Não adianta Não consigo correr pelo R2 E até eu mudar o controle Eu ia ser chato pra caralho Mudar o controle Usar o controlinho Que eu uso aqui na minha conta E fazer a mesma coisa que eu não jogar Beleza Mas eu ganhei do maluco Legal Sufoco Aí contra esse maluco No campeonatinho Contra esse mano aí Perdi 4x1 O último gol foi tosco E gol de cabeça Tem os altos de ângulo Pra pular Pro goleiro sair E tal Pegar a bola Caralho Mano é bem estranho Tem goleiro manual? Tem Mas é bem chato de mexer também É o posicionamento do FIFA Aquele gol de cabeça É o posicionamento do FIFA Mano gol de cabeça Ridículo Ridículo Mano Mas o cara só não cruzava Na bola parada Beleza Depois tava bebendo Tinha comido lá Soube que o campeão Ganharia um Playstation 5 Caralho Que pariu Caralho Porra Eu vi os caras Andando com o Playstation 5 Assim Aí eu falei pro pessoal Mas se isso aqui é o prêmio Eu vou me matar aqui agora Porque não falaram nada O Mu O Mu tira embora O Mu tira embora já O Mu foi embora Que ele tinha outro rolê lá Aí quando eu vi o Playstation 5 Sem leitor de disco Circulando Eu falei assim É isso E aí eu te odeio né Nada O normal Aí o Afonso pensou assim Caralho Será que cada convidado Vai ganhar um Playstation 5 Mas tem Tem um problema Como eu ia trazer o Playstation 5 De lá até aqui mano Tá ligado Eu não tenho um despachante Parece que aqui Não sei se alguém da Europa Tá assistindo aí Eu sei que é caro pra caramba Pra despachar Ou pagar Um Playstation 5 né Ou deixava Ou deixava com eles E me enviavam depois Eles acabam com Porque mano Uma coisa Porra Caro pra caramba E uma coisa eu te falo Ô cidade cara mano É muito caro mano E com o nosso Dinheiro lixo Nosso aqui Nessa ferrado lá mano Por exemplo Os bagulho custa 2 libras 5 libras Mano Nessa aí Você vai brincando Eu acho Chutando baixo mano Eu arrisco Em 2 dias 3 dias em Londres Tenho gastado uns milzão mano Caralho Arisco dizer Mil reais mano Mas eu acho melhor Gastar mil reais em Londres Que o Packing Open né Porra O que a gente já sabe aqui Foi dito Porque o pessoal do UOL Perguntou algumas coisas Do EFL e tal E eu falei né Tudo que a gente sabe aqui Mais quatro aqui Sabe do que é Da comunidade aqui Eu expliquei pra eles Beleza Quando o O Diniz subiu lá no palco Pra falar Sobre o jogo e tal Blá 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 Cara Ele Aí Perguntei né Ele tava escrevendo lá na hora Em português Pra anotar pra matéria do UOL E do Tecmundo Vai lá Adolfo Ele falou tudo que você falou pra gente Tudo que você falou Tudo que o UFL é um jogo gratuito Que o UFL é um jogo que tá Querer correr contra o handicap E realmente eu não vejo muito handicap Acho que nem tem se bobear mano Eu não joguei Pra falar Eu não joguei muito Muito o UFL Joguei mais Quando tava Close e É Aberta 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 Open Mas eu não Não estranho O Rafa pode dizer melhor aí se tem Ou não tem Mas eu Sei lá Deve ter Tem uma coisa Que vai fazer É porque assim Provavelmente tu jogou A versão lá Tipo assim Já com os times pré-definidos É dois times só Rafa Dois times Com os melhores jogadores Entendeu? Porque a gameplay Porque a gameplay Com os jogadores full É assim Flui Ela flui Eu testei Eu testei Jogando os últimos P-test com o time Com o time tipo assim De base Meu jogador mais caro Era o Dolberg E cara Você sente Parece tipo assim Sabe Carro Bellino no tranco? Aí eu enfrentei os caras Com o Haaland Bellino Com a porra toda Meu irmão Os caras passavam em cima Aí você sabia Que não é porque Tipo assim Handicap Nem nada É porque justamente Essa questão do jogo Ele tá tipo assim Você ter que montar O melhor time Vai fazer diferença O jogador vai acertar Mais paz Mais coisa Isso dá pra ver No começo Sim Tanto que eu até comentei Lá no Discord Tanto que eu falei Pra galera No Discord Foi o seguinte A galera Muita gente Eu falei Vocês estão testando Com jogadores fodas Quando o jogo lançar Meu irmão Meu irmão É o atacantezinho Lá de 79 É o Hendrickzinho Lá 77 É o Vitorhock lá 76 Mas sei o que vai ser O que eu joguei lá Eu achei muito semelhante É um pouco melhor Do que a última versão Que eu achei horrível A versão aberta Lá aberta Achei horrível Mas era melhor Tipo assim A primeira tinha alguns negócios Mas a primeira eu achei Porque era novo Eu achei mais divertido A segunda também Mas a terceira Eu já achei Que foi o começo Sem que eles até diou O lançamento do jogo E essa também Não foi muito diferente não Só que o jogo Ele é lindo Visualmente Estádio Torcida Atmosfera Ele é muito bonito E aí Beleza Tudo que a gente já sabe Foi falado lá E blá 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 Mostrou o trailer O trailer realmente Mano O trailer me impressionou E aí Eu não sei Se é trailer dia 3 Ou se é trailer Definitivo No dia do lançamento do jogo Eles vão lançar alguma Como é que fala? Day 1 Fala né? Quando lança o jogo Aí tem a atualização Então Não sei se vai ter Porque a face do Cristiano Ronaldo Não está igual o Havertz Está muito foda O De Bruyne Está Mano Muito zica Até com a barba Sabe aquelas barbas Mal feitas Barba falhada Barba falhada Barba falhada Aquela barba falhada Mano Mano De Bruyne E o Cristiano Ronaldo Não é igual Não é igual Não é Eu peço o Kai Havertz Mas o que eu vi no trailer Mano Perfeito mano Eu gravei Mas eles pediu Não pode mostrar Não pode mostrar o trailer Vai sair E uma outra Novidade Que eu nem sei se pode falar Mas eu vou falar aqui Para vocês logo Ninguém fala para ninguém Ninguém fala para ninguém Turma Ninguém fala para ninguém Com Adidas Eles fecharam com Adidas Por três temporadas Então Adidas vai ser Parceira deles Por três temporadas Vai aparecer então Os uniformezinhos deles Então Acho que vai ter Coisa ali exclusiva Parece também Que eles estão Muito focados Em campeonatos De De Competição Competitivo Porque eles estão Olhando para o outro lado E ver O tanto de falha Que está rolando E aí vai ter Os jogos de campeonato Competitivo E é o que eu Até comentei Com o pessoal em off Que eu acho Que é capaz deles Que eles querem fechar Tipo com Fúria da Vida Red Canis Laude É Laude E levar para o jogo deles Mano Tenho quase certeza Que é isso Mano Tchau Tchau Tchau